É difícil e o nosso desafio é encontrar prova. Deixa eu só, acho que se a presidente me permitir, mas é porque é muito interessante, envolve as questões de fechamento, de justiça, cumprimento da lei. Mas é um caso interessante. Vou me revelar aqui um criminoso. Acho que vai demorar muito, mas vou tentar passar rapidinho. Eu era secretário da Sul Prefeitura de São Paulo, o prefeito José Serra. E Fórmula 1, uma divulgação intensa de outdoors na cidade inteira, quase sexo explícito, convidando para muitas boates em São Paulo. Ou seja, uma prostituição explícita, doméstica, aí ao contrário, com muita gente de fora que vinha participar da Fórmula 1. e o Serra me liga às seis horas da manhã e fala o seguinte, retire todos os outdoors e feche todas as casas. Eu diria assim, nós não tínhamos elementos muito fortes de prova, mas nós fizemos exatamente isso. Aí, num determinado momento, o jornalista do Jornal Nacional me perguntou, escuta, o senhor está baseado em quê? Para fazer uma ação tão dura? Eu falei, eu estou baseado na fúria cívica. Ou seja, há um sentimento da sociedade paulistana de que nós estamos sendo invadidos por uma ação que atenta gravemente contra os costumes. Então, eu lhe perguntaria se a fúria cívica é um elemento, do ponto de vista legal, passivo de ser utilizado. Seria muito bom se fosse, para fins de investigação policial. Atenta contra o Estado de Direito? Mas pode e deve, pode e deve contribuir com as nossas ações, no sentido de capitanear esse movimento. Então, eu penso que a gente tem o dever cívico, baseado na fúria cívica, de atuar junto com esses organismos. Então, em estados, em municípios, enfim, que têm pontos críticos, eu acho que esses fóruns de discussão e informação permitirão ações integradas. Não há como se pensar num trabalho policial para um crime tão sensível quanto esse sem a integração das forças. É fundamental a integração das forças. A polícia militar com a informação, com a informação de inteligência, porque o policial militar é que está na rua. A polícia civil também, porque a polícia civil investiga uma série de outros crimes que não são de competência da Polícia Federal, que são os crimes previstos, quanto os costumes, que não envolvem interesse da União. E a Polícia Federal, enfim, como eu falei, sociedade civil, organizações sociais, enfim, todos podem contribuir nesse enfrentamento. O fundamental é que as ações que sejam motivadas pela fúria cívica sejam também consolidadas em provas, sobretudo se elas importarem alguma restrição de liberdade, porque senão acontece o que em alguns casos acontece no nosso país, que é a prisão, motivada também pela fúria cívica do Judiciário e do Ministério Público, mas que não se sustenta juridicamente. Então a fúria cívica, ela é um combustível, mas ela precisa ser instrumentalizada em prova, senão não rende muito. Obrigado. Obrigado.